Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Aqui nós temos o riff da música. Começamos aqui, no 37, fazendo um hammer-on para o 39. Depois, o dedo 3 no 39, toca o 39, 28 e 39. E para fechar, 37 e 39. Aqui no violão 2 do riff, nós temos aqui, ó. 55 fazendo um hammer-on para o 57. Depois de 57, 45 e 57. E para fechar, 55 e 57. Toma. Nesse momento do riff, tem aquela variação. O riff é normal, né? Vai fazer o riff três vezes. Na quarta vez, vai ser diferente. Então, três vezes iguais, que a gente já sabe como fazer. Agora, eu vou fazer a parte diferente. Ó. Até que é igual. 37, fazendo um hammer-on para o 39. 39, 28 e 39. Logo depois disso, você vai fazer o ré. Ré, que é o 40, 32, 23 e 12. Depois o lá, que é o 50, 42, 32 e 22. Depois o sol. 52, 63, 23, 13. Tá aqui no nosso PDF, tá? Então, ó. Aí você vai fazer um esqueminha, parecido com o lá menor, mas não é. É o 21 e o 32, ó. Você vai pegar o 20 e o 30 e vai fazer um hammer-on para o 21 e o 32, ó. Depois, vai tocar solto duas vezes. 30 e o 20. Ficou assim, ó. Volto para o sol. E volto para a música no ré. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.